As vacinas contra o coronavírus estão na pauta do mundo, são a melhor esperança para acabar com a pandemia. E hoje na terceira reportagem da nossa série especial, você vai entender como funciona a versão mais moderna delas, que usa o RNA mensageiro. Vejam só. Guarda este nome, Katalin Korikov. Essa cientista húngara é hoje vice-presidente sênior do laboratório alemão BioNTech. Isso mesmo, aquele que em parceria com a farmacêutica americana Pfizer, desenvolveu a vacina contra a Covid-19 com a técnica que usa o RNA mensageiro. E como essa técnica funciona? Primeiramente, a parte do RNA do novo coronavírus que corresponde à proteína Spike é criada sinteticamente em laboratório. Ela será o mensageiro que vai informar a célula e estimular a produção de anticorpos. Depois, esse pedaço de RNA é inserido em um invólucro de gordura e então injetado no corpo humano como vacina. Ele entra dentro da célula e ordena o material das células mitocôndrias a produzirem aquilo que o RNA mensageiro manda produzir. O que o RNA manda produzir? Manda produzir espículas. E aí as espículas são liberadas. Espículas é a forma através da qual o vírus penetra nas nossas células. Então o organismo começa a produzir espículas, o sistema imunológico percebe a existência das espículas e começa a produzir anticorpos e também a mobilizar os linfocitos T para fazer a defesa tessidual. Muito importante dizer, não existe nenhuma evidência de que esse RNA injetado por via dessa vacina tenha qualquer efeito no nosso genoma. A ideia é que o organismo humano crie estratégias de defesa para combater aquele corpo estranho e com isso desenvolva anticorpos apropriados contra a Covid-19. A proteína Spike é a escolhida nesse caso porque é ela que permite que o novo coronavírus entre nas nossas células. O método do RNA mensageiro é o mais moderno atualmente e trata-se de uma plataforma que pode ser usada para criar vacinas contra qualquer micro-organismo. E ela tem vantagens importantes em relação às técnicas anteriores. E a vacina de RNA, que é a mais moderna e que de fato veio de uma forma muito acelerada agora, tem mais uma vantagem, que eu não preciso de crescer nada. Eu só preciso de produzir esse RNA em laboratório, que é uma máquina que sintetiza. E eu não preciso de crescer vírus, eu não preciso... Então as condições de produção e segurança e flexibilidade dessa tecnologia é ainda maior. Então eu acho que essas vacinas representam sim uma evolução tecnológica importante para que a gente desenvolva cada vez mais métodos mais eficientes e seguros para a produção de vacina. A tecnologia foi adotada pelas farmacêuticas americanas Moderna e Pfizer, que se associou ao laboratório alemão BioNTech. Aqui no Brasil, há negociações em andamento com a Pfizer, mas por enquanto não há informações sobre o uso da vacina criada pela empresa no país. Para ver a versão completa desta reportagem, acesse nosso site www.olhardigital.com.br. Amanhã, você vê aqui no Olhar Digital News, quanto tempo demora para que o corpo crie anticorpos depois de receber a vacina e por que alguns pacientes apresentam reações alérgicas quando a recebem. Não perca! Tchau, tchau! Tchau, tchau!